A primeira vez que eu conheci a Yashbeth através da minha filha, que era menina também. Então, eu vi ela no estado esterna quando ainda estava em Yamane. Eu vi ela no estado esterna, quando ainda estava em Yamane. Então, eu achava aquilo divertido, eu não sabia realmente o que acontecia na Yamane. E quando eu cheguei aqui para estudar, ela me levou na segunda semana que eu cheguei, na sexta-feira. Então, eu fui para lá, comecei a gostar, destacar, escutar a palavra e tal. Eu nasci numa família em que falava sempre de Deus, mas nunca tinha escutado sua observação necessariamente. Então, quando eu cheguei aqui, ela sempre falava para mim sobre isso e tal. Eu já tive a oportunidade de aceitar a Jesus, mas eu, como primeira vez a escutar aquilo, eu me sentia assustada. Eu não sabia realmente e tinha medo de aceitar e falhar. E tipo, sei lá, eu voltava a pecar de uma forma em que eu depois me sentia muito culpada por ter me... tipo, tipo, por ter feito por impulso, não necessariamente por querer. Mas hoje eu vi realmente que era a hora, né? Eu não gostaria que alguma coisa acontecesse comigo e eu não pudesse aceitar a Jesus a tempo. Então, para quem eu não aceitou, aceita o poder da Deus, porque é o melhor. Pronto, eu acho muito boa. Obrigado.